Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é de receita. Eu vou fazer um bolo de banana e quero mostrar a receita para vocês, tá? O que a gente vai precisar para a receita, para começar a receita. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho a receita no meu celular, então eu anotei numa folhinha aqui para ficar mais fácil. A gente vai começar pela calda. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Calda, a gente vai precisar de uma xícara e meia de açúcar. Eu já coloquei aqui, tá? Vou deixar ela derreter, ele derreter e quando ele estiver derretido, a gente vai colocar 3 quartos de xícara de água, tá? 3 quartos. Ele está derretendo aqui, pessoal. Daí de vez em quando vocês vêm, dão uma mexidinha nele, tá? Daí deixa mais um pouquinho. Aí vem, dá mais uma mexidinha, deixa mais um pouquinho até ele derreter tudo, tá ok? Fogo baixo, tá? Gente, ó, ele já derreteu, tá? Agora a gente vai colocar a água com cuidado, tá? Para ele não, é... para não se queimar, tá, gente? Ó. Cuidado com o vapor para não se queimar, tá? Ó. Eu acho que eu deixei passar um pouquinho, gente, do ponto. Mas tá bom. É assim mesmo. Ó, ele tá duro. Aí agora a gente vai deixar ele aqui, ele vai derreter sozinho, tá? E aí a gente, aí eu volto para mostrar para vocês o restante. Já tá pronto ali, tá? Eu vou pôr na forma, ó. Vou pôr nessa forma, não precisa untar nem nada, tá? Você só vai colocar ali. Só arrumar aqui para não... Com cuidado, tá? Porque ele tá bem quente, né? Então a gente vai colocar com todo o cuidado, para a gente não se queimar, né? E a gente vai deixar esfriar esse açúcar aqui, tá? Esse caramelo. A gente vai deixar esfriar, enquanto ele esfria, a gente vai cortar as bananas, tá? Você tem que tirar o quente. Vou colocar ela. E deixa esfriar. E aí, pessoal, a gente vai cortar... Vocês podem cortar de dois tipos, tá? Ó. Vocês podem cortar ela assim, ó. Né? De inteira. Ou vocês podem cortar como eu vou cortar, rodelinhas. Tá? Eu coloquei oito bananas aqui. Eu vi oito bananas, né? Mas, se vocês tiverem uma forma menor ou uma forma maior, pode ser que seja menos banana ou mais bananas, tá ok? Mas a que eu usei... Abaixa um pouquinho, Jaqueline. Foi oito, tá? E aí, pessoal, enquanto esfria lá, a gente vai fazer a massa do bolo. Então, a gente vai usar três ovos. E a gente vai misturar uma xícara e meia de açúcar. Tá? Eu não peneirei o açúcar, tá, pessoal? Eu peneiro... Eu costumo peneirar mais quando é pra encomenda, mas quando é pra casa, sim, é raramente que eu peneiro. Mas, se vocês quiserem peneirar aí... Ó. Aí, assim, a gente vem com uma xícara de óleo. E junto com o óleo, a gente vai colocar 200 ml de leite. Tá? E vamos misturar. Tá esfriando lá ainda, né? Enquanto isso, vocês já podem estar deixando o forno de vocês pré-aquecendo, tá? Por 10 minutos, 15 a 180 graus. Vou deixar o meu aqui. E aí, pessoal, a gente vai colocar três xícaras de farinha de trigo. Peneirada também, se vocês acharem melhor, tá? E aí, pessoal, pessoal, por último, a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento, tá? Eu uso sempre a tampinha do fermento. Então, eu sempre coloco a tampinha do fermento assim, ó. E, ó. Foi. Tá? Tá até acabando na fermento. Não comprei esse mês. Daí, a gente vai misturar, ó. A massa, ela fica um pouquinho pesada, tá? Porque, né, foi bastante trigo e tal. E aí, peraí, pessoal. Ó, eu pensei que tava gravando, me desculpem, mas não gravou essa parte. Eu cortei, né, a banana em rodelinhas. Vocês podiam fazer inteira, vocês podem fazer inteira também, da forma como vocês quiserem. E aí, eu coloquei aqui, né, no... Na calda, tá? Ele fica assim, ó, tá? E... Ele esfriou, né? Deixei ele esfriar bem. E coloquei na calda. E aí, a gente vai vir com a massa. E vamos colocar aqui em cima. E aí, pessoal. A gente vai, com calma, tá? Com toda a calma, com todo o carinho do mundo. Ajeitando, né, na forma. A massa. Ó. E aí, pessoal, ficou assim, ó. Aí, a gente vai colocar no forno, tá? Pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos, tá? A gente vai deixar lá por 40 minutos. E quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Enquanto o asso ali, pessoal, vamos lavar essa loucinha, né? Depois da bagunça, fica a louça pra gente lavar. Então. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Gente, o bolo já assou, tá? Só que eu vou dar uma dica pra vocês. É... Colocar menos... Menas calda. Eu acho que eu coloquei muita calda. E... Não deixar ele ficar tão... A calda ficar tão escura. Porque eu deixei ficar muito escura e daí, né? Mas ficou bem gostoso. Tá bem macio. Vou mostrar ele pra vocês ali. Vou cortar pra vocês verem como que ficou. Mas essa é uma dica, assim, bem básica, assim, sabe? Não deixar a calda muito escura, né? E na hora de pôr na forma, pôr pouca. Não pôr muita. Eu coloquei demais na hora que eu fui virar o bolo. Tanto que eu nem gravei. Na hora que eu fui virar o bolo, ele caiu todinha a calda em cima de mim. Caiu no chão, tudo aqui. Então, é só, né? Se quiser colocar bastante e tiver um prato fundo e grosso e grande, né? Pra colocar ele, o bolo, tudo bem. Mas que nem eu que virei ele na minha tábua. Porque eu não tenho prato grande aqui. Virou, derrubou tudo em minha calda e ficou bem escuro. Mas eu vou mostrar ele pra vocês como que ficou. Ele tá bem quente. Tá se despedaçando de tão macio que ele ficou. Então, eu vou mostrar ele pra vocês aqui. Vocês viram, né, pessoal? Ele ficou bem escuro a calda. Ele tá se despedaçando de tão macio que ele tá. Ele tá se despedaçando de tão macio que ele tá. E ficou escuro. Sabe? Ele ficou bem escuro a calda. Porque eu acho que eu deixei apurar demais. Então, vocês aí, quando forem fazer, deixa apurar um pouquinho menos. E pôr menos calda. Eu coloquei muita calda. Então, ele ficou com muita água. E daí, na hora de virar o bolo, ele... Ele não... Ele virou tudo em cima de mim, né? Derrubou no chão, derrubou na minha roupa, tudo aqui. Então, essas são as duas dicas que eu dou. E outra coisa. Quando vocês tirarem do forno, espere esfriar só um pouquinho e já desenforma. Não deixe de esfriar totalmente. Porque se esfriar totalmente, ele vai grudar no fundo da forma. E aí, vai ficar feio na hora de tirar. Então, tira do forno, deixa esfriar uns 5, 10 minutinhos e já desenforma, tá? Porque senão, ele vai grudar. Eu vou cortar aqui pra vocês verem como que ficou. Ó, pessoal. Ficou assim, ó. Tá? Não, não gosto, mãe. Vai, vai, vai. Chata. Ficou gostoso? Já que não é muito fã de bolo de banana, mas... Nem eu. Gente, ficou bem macio mesmo. Ficou muito gostoso. Mas, então, como eu deixei apurar muito, gente, a calda, ela ficou um pouquinho... É... não é azeda, é amarga. Ela ficou um pouquinho amarga. É... porque eu deixei apurar demais. Eu deixei o negócio ali no fogo e fui fazer outra coisa. Esqueci quando eu vi. Foi coisa, assim, de... de segundos, assim. Você esquece ele já, porque o açúcar derrete muito rápido, né? E eu esqueci de abaixar o fogo. Mas, quando vocês forem fazer, apurem um pouquinho menos, tá? E... não deixem tão escuro como eu deixei. Porque foi por isso que ele ficou, né? Meio amargo. Mas ficou bem macio. Ficou super gostoso, gente. É... é um bolo que é super rápido... Rápido pra fazer, né? Assim, numa tarde, assim, que você não queira comprar pão, não queira fazer outra coisa. É um bolo que fica super gostoso. E... é... o que eu ia falar? Acho que é só isso, só sobre o bolo. E... a outra dica também, que é quando vocês tirarem do forno, esperem esfriar uns 5, 10 minutinhos e já desenformem. Porque senão ele vai grudar no fundo da forma, como eu falei. E daí, pra tirar, vai ficar feio, vai ficar, né? Não vai ficar um aspecto tão bonito. Mas foi isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo super rapidinho, só pra mostrar a receita pra vocês. Façam, que fica muito gostoso, tá? É... Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Ativem o sininho pra todas as notificações. Eu sempre vou estar postando receitinhas aqui. E me siga lá no Instagram também, tá? Que é aqui, né? Eu sempre tô postando alguma coisinha por lá. E... é isso, gente. É... fiquem com Deus, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí